Então vamos lá, vamos começar a partir de agora então a receber esses pedidos nos painéis, tá? Nós temos o painel do cliente, depois eu vou voltar aqui no administrador que nós vamos ter que gerenciar algumas coisinhas ali ainda E o painel do cliente, na verdade ele não tinha nada, porque quando ele acessava aqui, nós não fizemos ainda nenhuma informação para ele Inclusive eu acabei colocando alguns outros recursos no outro painel, que é o do administrador, que está um pouco mais completo, né? Como o menu aqui em cima, se eu não me engano, tiveram algumas alterações, tá? Então eu vou estar utilizando ele para a gente poder trabalhar A única coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou abrir aqui então a home, não, eu nem fiz home Eu acabei colocando essa índex aqui, os dados diretamente na índex, algo que não vai existir Então eu vou pegar aqui, vou criar uma página chamada home, ou melhor, vou pegar a home do painel admin Vou pegar a home do painel admin, vou salvar como home no meu painel do cliente Beleza, e aí eu vou substituir essas informações do box Na verdade que estão aqui embaixo, que são essas colunas É, pelas, isso mesmo, ó Pelas colunas que eu tenho no outro, tá? Que aí está aqui dentro Aqui dentro de índex Nos clientes, ó Porque aqui eu já tinha colocado já, né? Provavelmente aqui embaixo Se não me engano foi aqui, ó Isso mesmo Então eu vou copiar ela Deixa eu ver quantas colunas eu utilizei na home É a mesma coisa, 12, 6 e 3 Aqui eu estou com 12, 6 e 3 Então eu copio essa div E colo no primeiro aqui, ó No lugar desse pedido os hoje Ele está um pouquinho diferente também Então eu vou manter toda a estrutura Vamos copiar tudo isso, não Eu vou copiar somente aqui, ó Pedidos e o valor, né? E o ícone Então aqui vai ser só pedidos e o ícone dele Que é o que eu já tinha feito Vamos preservar Que é esse I aqui, ó Pronto Beleza O próximo vai ser Entregas Aguardando Aqui no caso Vai ser avaliações Agora essas avaliações Eu nem lembro Que eram isso Eu vou trocar isso aqui Vamos colocar aqui, ó Em vez de avaliações Vamos colocar aqui, ó Produtos Comprados Então o total de produto Que ele comprou No decorrer daquela No decorrer Do No decorrer do Deixa eu ver se eu tenho Um cart Não, não tenho Na verdade Esse pedido Era o primeiro Eu acabei colocando aqui Como o segundo Então eu vou inserir ele aqui em cima Ele é o primeiro Pronto Esse segundo aqui Vai ser na verdade Esse de baixo Que é os produtos comprados Ok Depois eu mexo Somente aqui Na Na instrução De Totalização Dele O terceiro É carrinho Quantos produtos Ele tem atualmente No carrinho E o ícone Era Esse aqui Em cima E o último Que eu coloquei Lá Era cartão Fidelidade Que nós não fizemos Ainda Tá Vou pegar aqui Todo esse Spam Até aqui Pronto Cartão Fidelidade Nós vamos fazer ele ali É A minha índex Agora eu posso excluir ela Então eu vou excluir Essa índex aqui Do cliente E vamos salvar A índex Que eu tenho Do administrador Aqui no cliente Vai estar mais parecido Com o que nós vamos Precisar Beleza É claro que aqui Eu tenho que alterar Porque o acesso Vai ser para o cliente Se o nível de usuário For diferente Ele sai fora do painel E não serão Esses menus Daqui a pouco Nós vamos poder Alterar ele aí Mas aqui ele já tem Que estar chamando A home dele Vamos ver Painel cliente Pedidos Produtos comprados Eu vou trocar isso aqui Carrinho e cartão Fidelidade Beleza Nós vamos trocar Então os menus Porque não vai ir Aqui em cima o nome Também que não é Painel administrativo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí